Falando em amizade, mandaram um superchat pra você, uma ex-companheira de Casa Azul. Diga. Grace Golfista, que está aqui, mandou... Me chamou de louca e achou leve a fala, vilãozinho. Vamos lá, é... Cara, a Grace, não conheço ela aqui fora também, não posso dizer da pessoa dela, mas no jogo é uma pessoa que sempre distorcia muitas coisas. E eu sempre fui muito justo, cara. Tanto com as pessoas que estavam do meu lado, quanto as pessoas que não estavam. Por exemplo, o Fernando, lá dentro, teve atitudes que eu reprovei. Eu virei pra ele e falei que não achava aquilo legal. Do mesmo jeito que eu falava com ela. Só que ela tinha uma maneira de distorcer muito as coisas. Entendeu? Você falava bem assim, ó. Eu falo com você assim, Lucas, pô, Selfie, eu gostei do Lucas. Aí você vira pra ele e fala bem assim, não, ele falou que te ama. Tipo assim, distorcia muito... Dava uma aumentada. Aumentava, distorcia muito as coisas. E em uma das nossas conversas, eu tentava falar, não conseguia. E eu virei pra ela e falei bem assim, tá bom, você termina de falar. Depois que você terminar de falar, eu falo. Só que ela não deixava falar e ela falou bem assim, ah, porque você é homem, você tem prioridade. Aí eu falei, mas por que você tá falando isso? Nós somos iguais, eu não sou melhor do que você. A gente é ser humano, igual. Então, ela tentava imputar umas pautas machistas pra cima de mim, onde não existia. Entendeu? E se você pegar o take, até graças ao bom Deus, a Mai tava do meu lado na hora. Então, o que acontece? Ela virou pra mim e falou bem assim, ah, você deve ser louco. Eu virei pra ela e falei bem assim, não, quem deve ser louco é você. Aí ela começou a espernear falando que eu tava chamando ela de louca. Ou seja, mais uma vez distorceu a situação. Eu lembro, foi bem no começo. Foi. E se eu realmente tivesse ido pra cima dela e chamado ela de louca, aqui fora eu estaria escoaçado. Sim. E coisa que não aconteceu. Até porque tem uns vídeos provando. Entendeu? Agora. Mas eu acho o pai, você ficar falando nas costas também dos outros, nunca chegava na cara. Ficava só de fofoquinha. Só de fofoquinha. Você. Sempre falei. Não. Sempre falei. Tanto que aquela briga lá, eu cheguei em você e falei, Tiago, por que você tá falando de mim aí? Não chega pra mim falar que você falou que eu tava comendo demais. Não, eu tava na cozinha. Sendo que nunca chegou a mim me falar. Eu tava falando não só de você. Eu tava falando de todos. Eu tava desperdiçando. Exatamente. Não, a Nathana chegou falando. Foi você. Exatamente. Eu tava falando de você, da graça. Mais de quem? Não é mais de quem. Das pessoas que realmente estavam desperdiçando comida, que estavam, é, é... Ah, porque eu sou vegana, eu vou comer mais porque eu não como carne. Tá, lá pra todo mundo igual. Não, mas o negócio que ninguém quis fazer foi trocar a carne. Eu não como salada. Nem por isso eu como mais. O ar. Então, a outra, ah, porque eu não comi no café da manhã, eu vou comer duas vezes no almoço. Não, se você não comeu, a escolha é sua. E aí, de madrugada, você acha que você tem direito de fazer panela de arroz pra todos os outros comerem lá só o seu grupinho? Não, não acho. Exatamente. Quem fez a primeira panela de arroz foi a Maísa. Foi a Maísa. E eu cheguei na Maísa e falei... Inclusive, que ofereceu... Foi, aí eu falei assim, tá maluca? Amanhã eu vou contar pra Jaline. Ela, não, amiga, não conta não. Eu falei, não, até eu, de madrugada, tomei um chá. Mas a partir de hoje, a gente podia parar com isso porque depois teve falta de arroz, entendeu? Aí foram três panelas, que foi a primeira da Maísa e depois a sua, que ficou com fumaceira lá. E aí, não sei se você queimou, e aí a terceira foi a Sibeli, depois a treta toda a Sibeli lá fazendo arroz. Aí agora, quando ela fez, você não reclamou. Quando fizeram depois, que eu tava no depoimento, quando eu voltei não tinha mais nada. Eu falei com ela, eu falei assim, coragem. Aí quando eu voltei, você esperneou. Então é uma crítica seletiva. Não, não foi, eu falei com elas no banheiro, falei assim, você está... Falou com elas no banheiro, ninguém ouviu o que você falou ali. Mas aí depois chegou a Pink e a Maísa confirmou, a JJ falou que amanhã vai esplanar pra Jaline. No seu grupinho você quer falar normal, com a gente é espernear, é gritar. O que você tá rindo, o que você tá rindo? Quem viu, viu, mano. Tava rindo do deboche do você queimando, trocando tanto de fumaça. Quem viu, viu. Rapaz, tem coisa entalada nessa vila aí, hein? Coisas bom resolvidas. Tem uma outra coisa que eu gostaria de falar até pro Lucas e pra você. Ih, calma, 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 música de tensão, por favor. Que isso. Que pode ser você, que pode vir. Solta a música pra nós. Não sei que revelação pode vir. Tá, 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 tá. Câmera no teatro. O que você tem a dizer? Te joga neles lá. Cara, na real, o que acontece? Eu sou totalmente contra a pessoa levantar uma pauta onde não existe. E isso foi pedido até pra gente não falar muito lá dentro, tá? Agora, o que acontece? A gente tava no... Elas fizeram a escolha de sentar na frente do mercadinho lá. Ficaram lá de costas pro negócio. A luz verde lá em cima. Ou seja, ele passou na TV dentro de casa. Beleza, só que não passou lá fora. Quando o Caio saiu correndo de dentro da casa laranja, ele foi apertar o botão. Certo? Sim. Essa daqui começou a gritar agressão. Pro Caio. Pro Caio. Pro Caio. Você não viu o contexto, não. Não, não. Eu tava lá, vi tudo. Eu acho que assim, você queria usar um termo agressão contra alguém dentro de um reality show público. Fiquei depois no Caio e falei com ele. Amigo, aqui, é por causa que a Natana tinha falado que se... Foi o Heitor, mais cedo. Chegou, fez assim na cabeça dela. Aí ela tá assim, se acontecer isso, eu posso falar que é agressão. Aí ele falou, não, tô só brincando. Aí depois veio o Caio, que a gente não viu. Ele chegou e ficou, enfiou a mão assim na cabeça dela e ficou atrás, apertando o botão. Aí deu um pouco na cabeça dela? Não, ele enfiou a mão assim, a coxinha empurrando, só que parecia... Mas por que você gritou? E aí eu não gritei, eu falei com ele, eu falei assim, não, cuidado que pode ser agressão. Eu acho que são potos totalmente necessários de você levantar lá. Pode ser, pode ser. Aí o problema maior é o quê? E aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Eu falei com ele assim, não, amigo, eu só falei assim por causa que o negócio do Heitor e ficou isso na minha cabeça. E aí o que acontece? Se não aconteceu, não aconteceu. E foi na mesma hora e fez isso. Se não aconteceu, o que você falou? Acabei de falar porque ficou na minha cabeça no negócio do Heitor. O problema não é na sua cabeça. E aí eu reconheci e falei com ele assim, amigo, então você não foi? Não foi, foi isso. Você não tem que errar para pedir desculpa depois. Como assim, gente? Você tem que não errar. Ô meu filho, a gente erra para consertar, a gente erra para evoluir. O Lucas tem uma pergunta para vocês. Gente, eu vi que assim, vocês estavam jogando em grupos opostos, né? O que vocês acham que vocês fizeram de errado para estar aqui fora? Pode falar. Então, eu acho que o que eu fiz de errado foi ouvir a minha aliada Jaline. Por quê? Porque ela ficava muito pacificadora. E aí ela sempre me falava, eu tipo assim, esse povo aqui ficava falando nas minhas costas, eu queria lá falar com eles. No começo eu falava, chegava e chamava, o que você está falando de mim? Só que foi passando o programa e eu fui parando porque ela falava assim, você para de pegar problema que o povo não está chamando de ser direta. Só que não. Porque se eu sei que a pessoa está falando de mim, eu acho que eu tinha que sim chegar e tirar satisfação com ela. Mas eu não chegava. Então, aí eu fiquei escutando muito ela e fiquei mais de boa na minha. E aí eu não segui meu coração. Eu queria ir em bate porque eu queria chegar para tirar satisfação. E aí eu meio que escutei ela e falei, não, vou ficar de boa e acabei me lascando. E tu? Eu acho que foi por isso. Cara, é assim, eu vou ser bem sincero, eu acho que o jogo que eu fiz foi muito do que realmente eu fui para fazer. Eu acho que eu poderia ter sido um pouco mais incisivo em alguns momentos, mas eu sempre me posicionei de forma mais incisiva, mas sem desrespeitar ninguém, tanto na dinâmica do faro quanto dentro da casa, sempre quando eu fui dono também. Eu sempre mantive uma postura justa também, até com as pessoas que não eram minhas aliadas quando eu fui dono. Então, eu acho que faltou pouca coisa ser um pouco mais incisivo. Mas eu louvar os parápranos com o destre. Entendeu? Posso falar uma coisa? A galera, assim, uma dica para quem às vezes quer entrar no reality show e quer se destacar ou quer permanecer, é uma coisa que a pessoa tem que entender. que sim, as questões do jogo ali, estratégia, grupos, importam, mas o que realmente importa é a personalidade da pessoa e como que ela se destaca ali no jogo. Exemplo, esse quadro ali que está montado com todos os participantes, tem pessoas de vários grupos, mas algumas não, algumas são plantas mesmo, mas a maioria ali destacaram-se diante da personalidade. Exemplo, o Haddad teve uma personalidade dele, exemplo, o Caio teve uma personalidade dele, MC Mari. Então, às vezes não é relacionado ao grupo, mas como vocês estavam num ambiente que era sem pessoas, vocês precisavam aflorar a personalidade e não em uma situação, se um prato caiu, ah, foi você que derrubou. Então, ficar discutindo, não, não foi você, não foi você, não foi você, porque isso não gera identificação nas pessoas. Às vezes você pode estar até certo, mas para as pessoas você é indiferente, beleza, você estava certo. A ideia não é estar certo, a ideia é você tentar mostrar o máximo de você, no seu jeito, no seu posicionamento, nas suas habilidades, com certeza vocês têm várias, e aí a galera não vai sobre a personalidade. Exemplo, eu gosto sempre de citar exemplos da minha edição, Márcia Fu sempre esteve posicionada em grupos doido, ia para cá, ia para lá, fazia as merdas dela, mas como ela tinha uma personalidade diferente, a galera gostava dela e foi colocando ela para frente. Então, é isso que a pessoa precisa entender, entendeu? E a galera pecou na minha edição também sobre grupos. E até porque eu acho que quando você consegue mostrar a sua personalidade, a galera até passa um pano se você vacilar. Passa muito. Tipo, aí está fazendo fofoca, mas olha, a gente viu no último Big Brother, a gente viu na sua fazenda, porque você gosta tanto da pessoa que você fala, ela é fofoqueira mesmo, ela vai mentir aqui e tal, está tudo certo. Você vazou a lista de que você é para a grande foquice, você chegou a ser convidado? Não, não cheguei a ser convidado não, mas eu não iria também, sem condição, não conseguia conviver com 20, mas você. Sim, sim.